Na cidade do Tarrafal de São Nicolau, a Associação de Promoção da Saúde Mental Aponte realizou algumas atividades para assinalar o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Esta problemática tem ocorrido com frequência na cidade do Tarrafal e a população defende a importância de atividades constantes de sensibilização. A problemática do suicídio tem ocorrido com frequência nos últimos tempos na cidade do Tarrafal e a Associação de Promoção da Saúde Mental Aponte trabalhado perante esta situação. É um problema que está feito o mundo inteiro, mas sobretudo o nosso município, a nossa cidade de uma forma particular. Vivencia recentemente, não teve dois jovens que perdem vida, que perdem vida não, mas sim que colocam fim na sua própria vida. Não teve ali testemunho de mãe de um desses jovens, não é que é uma situação nada fácil. Além desses dois jovens que cometeu suicídio, houve outros jovens que também tentam colocar fim na sua vida, mas que, graças a Deus, aparecem alguém a tempo de evitar o mal maior. José Almeida, representante da Ponte, realizou que todos devem dar o seu contributo para combater esta problemática. O lema é criando esperança através da ação. Isto fala que dentro da sociedade não devemos fazer parte, não devemos estar atento àqueles sinais que pessoas que poderiam um dia fazer tentativa de suicídio para o trabalho da gente. E não tem vários fatores dentro da nossa cidade, dentro do nosso município, que poderiam levar pessoas a cometer suicídio. Diversas pessoas apresentaram a sua preocupação, destacando a importância das ações de sensibilização. Ele é uma coisa que tem muita falta de ajuda aí na Saniclau. Ali, ultimamente, os jovens, tanto a experimentar outros, tanto a acabar com esses vidas, a dizer que tem ajuda, que ninguém que está a discriminar, ninguém, ou que tem uma pessoa que tem falta. E para ajudar. E para ajudar. E para falar, não, que ele está doido, e ele vai matar a cabeça. Não, e para ajudar. Dá necessidade, sim, de ter um centro mais próximo de quem te precisa, e assim combater esse flagelo que, infelizmente, te afeta na sociedade. Para assinalar o Dia Mundial do Suicídio, a Associação Aponte realizou a sua atividade habitual, com a participação de diversas pessoas nas cidades do Tarrafal.